Música Muito bom dia, tarde, noite e madrugada pra vocês, meus mustelídeos de Patópolis É o seguinte, agora a gente vai começar de novo a correria atrás dos tesouros do Sr. Scrooge McDuck, ou do Tio Patinhas E bom, a parada é a seguinte, agora a próxima fase é Himalaia Essa fase é muito embaçadinha, mas vamos que vamos Curtam o rolê Páclama, Páclama, Duckworth We're headed for the Himalayas To hunt for the lost crown of Genghis Khan Shall I forward your call, sir? Gee, can I come, Uncle Scrooge? I wanna see the pretty Himalayan marmots Oh, not this time, Libby, darling I need you here looking after the boys Otherwise, who knows what kind of trouble they might get into Oh, that's very smart Uncle Scrooge! Indulge me, lads The last thing this expedition needs is a real lass about Oh, I'm gonna have enough trouble looking after the launch pad Launch pad I told you to land in the center of the mountain range Not in the center of a mountain Gee, Mr. McD, I thought that crash was rock solid The only rocks around here are the ones inside your head Oh, we're nowhere near Shadow Pass and the lost crown Now fix this wreck so it can get airborne And step on it, lad I'm paying you by the hour And I'll may having you billing me for overtime No problem, boss As long as I have this fuel regulator, we're as good as Whoopsie-daisy Oops My mom always said I was a Butterfingers Oh, no Please tell me you've got another one of those Sure, I do But it's back in Duckburg Launch pad Don't worry, Mr. McD I'll climb down and get it You'll do no such thing I'll get it You stay here and try not to cause any more damage Ok, you're the boss E vai que vai mais um arregaço de trilha sonora desses caras, velho Na boa Tem que pular no coelhinho Bom, se liga, se usa o Pogo Stick aqui, ó Ele atola Não rola E bom, vocês viram que a Patrícia veio junto, né? Vamos ver o que vai rolar Toma, Minus Oil Como sempre, aquele milhão de coisas escondidas, né? Se liga nesse solo de guitarra, velho Esses cabritos são muito chatos Olha lá E o respawn deles é de todo lado Bom, vamos que vamos Ih, maluco, tô destreinado, hein? Uh, mãe Socorro Ah, não caiu em mim, tá de boa Meu, olha isso É mais, é só se pular esses bodys do inferno A coisa mais legal desse jogo, cara É que acabou de começar a fase 80 mil no bolso já Eu adoro jogo assim, tipo Pinball, cara Que você tem um milhão de pontos Vigio, vamos morrer, mano Não Volta Ai, ai, ai Vamos esperar o Manolo passar E a gente vai Opa, lagzinho Ah, morri Tá valendo Vambora É pra aquecer Vai que vai Curta a musiquinha aí até eu chegar do outro lado Ah, morri Ow, ow, ow Bom, beleza Aqui que a gente tinha parado, né Então vamos Continuando Sai, bode Uh, olé Tome no zóio Eu preciso de um sorvetinho e ninguém vai me dar sorvetinho Sai, sai, ai, ai Ai, 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 ui, mãe Beleza Chegamos ao final Agora só tem bode do outro lado Bom, pra variar um pouquinho, essa fase aqui é igual a Amazônia, né Tem um milhão de caminhos Então Vamos do jeito que dá Eu tô o bico do corvo só, hein Ah lá, que bonitinho, mais uma vida pra gente A gente finge que eu não morri nenhuma vez, então Muito bem, patinhas Sempre tem, né, não adianta Meu, é sério Eu repito, cara, o cuidado Oh, a primeira peça Ah, jackpot Aqui, agora Não toque isso Eu preciso de fixar meu avião Stop Oh, é muito tarde Esses bandidos Esses bandidos Têm se separaram Eu tenho que encontrar Esses pedidos É muito louco Bom, vamos descer, né Aquelas arainhas maravilhosas que a gente adora E logo de cara Mais um container Olha que maravilha Inclusive eu tinha até pensado Antes de começar a fazer o jogo Em fazer Transilvânia Depois aqui Depois Amazônia Mas Não ia aloprar tanto assim, né A cronologia do jogo Vamos por aqui primeiro Depois dá pra voltar por cima De qualquer jeito Ah, oh caramba Errei o botão Sai fora Aê Oh caramba Tá vendo Isso que dá Ficar bastante tempo sem jogar Vai aranha Olha que belezura Desça e morra Essa fase aqui Sei lá É que é foda De novo, repito Mostelão é ilustrador Então fica pirando, cara Mas nossa Olha aquele fundo ali Os detalhes É foda É Disney, né Aliás tem uma frase Do Walt Disney Que eu gosto muito Opa Enfim Mustelidius Hora da filosofia Depois que eu pegar O secret que tem aqui Olha lá Que belezinha Pra cá não tem nada Pra lá tem Coisinhas Olha lá Enfim Como eu dizia Tem uma frase Do Walt Disney Que eu gosto muito E que ele costuma dizer Que Na verdade Quando perguntaram Pra ele O que ele tinha O que ele achava Que ele era louco Quando ele tava fazendo Branca de neve Porque foi tudo Feito a mão E os cacete A quatro, né Pá E aí perguntaram Pra ele se ele era louco E ele disse que não Que ele gostava do impossível Porque no impossível A concorrência Era menor Então o esquema É o seguinte, velho Você tá difícil Faz Porque vai ter pouca gente Fazendo E você vai ter sucesso Se você tentar, né Enfim Vambora Chega de filosofia E mais jogo Esses patinhos Toma na cabeça Ih, errei, mano Tem que matar a aranha No couro agora Pidong Ou não matar, né Também é uma boa Get out Uh, quase Aqui é a mesma coisa Quer saber? Uh, quase que eu fui agora Olha só É muita destreza, né O cara é ninja O cara é dos Kung Fu Bom Vocês viram Que vai ter que descer Muito mais ali, né Mas eu vou fazer Essa parte intermediária Aqui primeiro Aqui, se eu não me engano Já é o caminho Pra voltar Pro capitão Boeing Mas vamos lá Opa Esse jogo é muito bom Mas eu repito Se você É dos Leite com Pera Não jogue, véi Isso aqui é pra gamer Gamer De verdade Vamos curtir a musiquinha Que eu gosto Pra cacete Dessa música Vai Vem 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 Então, vamos lá. E mais um Sigrid aqui, olha aí. E mais vida, é mó farmaria essa fase. E agora a coisa que eu me pergunto é o que que um Beagle Boy ou um Irmão Metralha, né, pra quem é das antigas, o que que tá fazendo aqui, velho? Eu não tenho uma explicação pra isso, mas tudo bem. Tchau, coelhinho. Cabritos, eu odeio cabritos. Vai pra cá, opa. Cabrito 1, Cabrito 2, Cabrito 3. Sai, Sigrid. Por que que eu tento fazer o impossível, né? Porque no impossível tem menos concorrência. Vai que vai. Vai, Sigrid. Vai, Sigrid. Vai, Sigrid. Olha esse respawn, cara. É muito 8-bits isso. Uh, errei o botão. Tem que ser no tempo certinho pra dar o fogo stick, velho. Tchau, Cabrita. E bom, voltemos. E bom, voltemos. Tchau, cabrita. Tchau, cabrita. E vamos lá. Aqui, como vocês estão vendo, é o começo da fase de novo, né? Mas eu vou descer por aquele outro caminho, aquele primeiro que eu passei, que eu não foi. Vamos evitar as cabritas, como sempre. Boing. Esse bode tem uma cara de mal intencionado, mano. Olha. Uh, não morre, não. Tô cantando, mano. E vamos por aqui. Vamos ver se tem alguma coisa ou não tem, né? Ou podemos cair sem dó. Ah lá, ó. E aqui onde a gente já tinha descido. É quase um short cut, né? Podia ter outro refil ali. Vamos por baixo agora. Uh, mano. Não lembrava disso. Ih, errei o botão. Já volto. Bem já volto mesmo, né? Boing. Cinquentão pra conta. Doizão pra conta. Verdade, né? Aranhas felizes que vão morrer. Nossa, essa foi por muito pouco, mano. Essa aqui não passou nem agulha. Olha que belezinha. Agora que eu já me morri dois milhões de vezes. Vamos por baixo. Vamos por baixo. Aqui em cima não tinha nada que eu me lembre. Se bem que daqui a pouco eu volto e vejo também. Tome-lhe. E mais uma vida. Esse one more piece que ele falou me lembrou Muppets Monster Adventure, cara. Aquele jogo era legal pra cacete do Play 1. Uh, mãe. Não tem nada aqui. Algo pra cima? Não. Boing, boing. Oh, moleque. Aqui é na perícia. Aqui é só mostrar pra vocês. É outra descidinha ali, lembra? Aqui do lado tem o carinha que bate nos bagulhos. Ah lá. Agora tem um esqueminha aqui, ó. Tem que ir mais rápido que o bonitinho ali, porque senão ele não deixa você pegar os itens. É o nosso holder. Uou, o que aconteceu? Scooge? Ooga, ooga. Scooge, salvou, Baba. There, there, little fella. Uncle Scrooge is here to help. Scooge, save Baba. Scooge, save Baba. Scooge, save Baba. Baba help, Scooge. Baba help, Scooge. Forever. You know, I could use a bit of help smashing away this giant icebox. What do you say, Baba? Ooga, ooga. In that case, follow me, lad. Só que não existe follow me pra ele. Ele mesmo já sai arregaçando tudo. Ele não espera. Olha lá, ó. Tem que meio que segurar ele. Tipo aqui assim, sabe? Que senão você não pega aquilo ali, ó. Uh, quase. Malandro. Essa passou lambida. Traz ele pra cá, ó. Aqui, buga. Bubá. Bubá. Não é buga, é bubá. Venha, bubá. Aqui, bubá. Bate aí. Aê, meu querido. Uhul. Belezura. Mata o coelho. E vamos nós. Ali mesma coisa, ó. Vai ter que pular antes dele. Se não, é 50 mil a menos pro rolê. Aí, o outro tava aqui. Não tava em cima. Esse é o endo da linha, Baba. É hora de você ir para a surpresa. Baba, homie Scrooge. Ai, o launch pad está esperando para te levar embora para a Duckburg. Vamos lá agora. Ih, vamos que vamos. Essa música empolga, né? Ó, tem um esqueminha aqui, ó. Por muito rápido, você passa da tela. Toelhos. O traço desse to... Desse toelo. O traço desse coelho lembra o tambor do... Bambi. Alguém assistiu Bambi, velho. Passava no colégio quando tava na primeira série. Oh, olha os docks. O último. Agora, para conseguir esse fuel regulador do TAC para o launch pad. Agora... É só... Fazer o caminho de volta. E vamos de novo passar pelas cabretas, por tudo que a gente passou naquela hora. Vamos mais rapidinho. Afinal, vocês já viram, né? Vamos na música. O que é isso? 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 Você garoto, só você poderia se sentir tão baixo. E a 15,000 metros, não menos. Desculpe o que você quiser. O reino de Genghis Khan vai olhar para casa em meu gato, não é, Scroogey? É o que você acha. Você nunca vai nos derrubar a Shadow Pass. Então, o reino está em Shadow Pass, hein? Obrigado por me dizer. E temos um primeiro boss, galera. Tira daqui. Au, caramba. Sai, 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 sai. Uh, não deu, vai explodir. Caramba, estou com lag nos botão. Vai, 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 vai. Bumba. Não deu. Morri, mano. Vamos de novo. Tome na orelha. Acabar com esse maledeto, escocê e safado. Uh, mãe. Melhor é a cara do Boeing, né? Nada, está de boa. Está acontecendo nada no avião. Mas é bom que atingi eles também. Interessante. Tome ali. Tome ali. Tome ali. Tome ali. Mais uma bombinha para o McMoney. Você não viu o último de mim, MacDuck. Take that, you big ol' meanie. We sure showed him that cheaters never cheat and winners never win, didn't we? Try it the other way around and I couldn't agree more, Webby. Bickle me. Pinfeathers. There it is. Shadow pass directly ahead. Take us down, launchpad. Slow and steady this time. No problemo, Mr. MacDee. We're close to that treasure now. I can almost smell it. Wasn't me. Then what was it? That definitely wasn't me. Whatever it is, it won't last long if it tries to get between me and the lost crown. Uncle Scrooge, don't go. Don't worry, lassie. Whatever's in that cave is no match for your Uncle Scrooge. I earn my fortune by being smarter than the smarties and tougher than the toughies. If anything's in there, it'd better step aside. But I'm scared. Stay with launchpad. He'll take good care of you. Stay with launchpad? Gee, now I'm extra scared. The way she says it's very beautiful. And more cabritos for us. More 50.000 of brindes. Don't go on. They're attacking in bando, man. Ae. Temos gossitas aqui. Não. Tchau, cabrito. Opa. O que tem? Mais vida. Parmaria. E vamos pro boss logo de uma vez. Isso é grande, hein, mano? Uh, 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 uh. Olha que belezura. Receba. Só que eu tô com pouca vida. Eu provavelmente vou me aloprar nessa. Uh, consegui. Ih, caramba. Mais uma. Ih, errei. Prevejo que eu vou me pirulitar antes de matar ele. Ela, quer dizer. Nazoreba. Uh. Ai, ai, ai. Mãe. Ele escapa no limite, cara. Isso só continua a vir. É como correr da ILS. Ih, errei. Ah, agora eu já era. Vamos que vamos. É muito no limite, velho. Sem perder tempo. Receba. Tomar um tio patinhas no zóio deve doer muito. Aê. Eu adorava essas sequências de golpe do chefe dos jogos de plataforma. Pula, minha querida. Isso. Vai pulando pra lá, de boinha. No coco. Eu gostava quando eram só três, mano. Ih, tomei. Não, não tomei. Ah, agora zedou. Ai, ai. Uh, uh. Vige, mãe. Uh. Aê, garoto, garoto, garoto. Uh, tomei. Receba. E aí, mano. Azedou, hein. Ah, agora azedou, hein. Au. Gui-me pedrinhas pra eu acabar com você. Boa. Oxurá-so-waka. Podia ser a última, né? Pra que tanta violência? Ai, ai. Ui, ui, ui. Pedregulho. Tome. Ah, sacanagem. Ah, sacanagem. Vamos pra lá logo. Momentos de tensão. Momentos de tensão. Uh, ui. Quase que eu fui. Vige. Aê. Saideira. Vai, pelo amor de Deus. Uh. 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 O que ela está dizendo agora? Ela diz que é desculpada se você te machucar. Ela é apenas desculpada por que ela pegueu. Eu não posso tirar ela. A thorn? Você não supõe? Aqui está o seu thorn, Abigail. A última crown de Genghis Khan. A bonita crown. Você encontrou ela! A pobreza estava se sentindo nela. Webby, eu não agradeço você suficiente. Espero que você possa encontrar em seu coração para me desculpá-me. Sem sua ajuda, nós nunca tínhamos o desculpamento. E também obrigado a você, irmã. Eu acho que ela gosta de você, Uncle Scrooge. Isso é estranho. Normalmente, é eu que as mulheres vão gaga para. Ah, bem, vamos voltar para casa antes que ela cresça mais fome de mim. E fase pronta! Mais uma maravilha! Vamos para a hora feliz e maravilhosa da contagem dos pontos. Cara, eu me sinto uma guilhada com isso. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. O último crown de Genghis Khan é minha, irmã. Tudo o que me levou foi um pouco de tenacidade e perseverança. E um pouco de desculpamento e paciência. Certo, Uncle Scrooge? Certo, você é, Webby, caro. Agora, onde está o Bubba? O que você está indo para o Bubba? Sim, onde está ele? Ele foi aqui um minuto atrás. Por que não tem o Bubba? Ele está lá no dia com o Bubba. Ele está lá no dia com o Bubba com o Bubba. Não, Bubba smash! Uh-oh, Bubba. Parece que Bubba não está ficando tão bem com seus pincelos. pincelos. Uh-oh, você sai longe das minhas pincelos, mestre! Ah, lembre-se. A gentilidade e a paciência, Webby Gale. Set um bom exemplo para a vida. Bem, então, qual tesouro vamos procurar depois? Aqui, já tem um monte aberto. Eu vou mostrando as paradinhas rapidinho. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, dá um pause nervoso aí e já era. Beleza? Curtam essa musiquinha. Puta show de bola fodona que eu adoro. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vocês viram que antes a gente tinha os rascunhos. Agora... Ih, acabou o meu dinheiro. Antes a gente tinha os rascunhos, agora a gente tem eles, os desenhos finalizados à mão antes da pintura, né? Pode ver que isso aqui tudo é o que tá lá, só que pintado. É show de bola. E vamos começar a liberar as músicas daqui a pouco, olha lá. E tem as músicas do jogo antigo aqui, ó. Dá pra ver ali algumas imagens ali atrás dos jogos antigos, ó. Do jogo antigo. Que eu vou jogar depois que terminar esse. E agora... Chegou aquela hora feliz e alegre. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não gostou, também dá um joinha. Porque a gente continuou passando vergonha na frente de vocês. Eu vou nadar. Agora tem a coroa do Gendis Khan ali. Junto com o cetro do Manco Capcoac. O medalhão do Drácula Duck. E é isso aí, galerinha. Dê joinha, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Mostra pra tua mamãe que ela vai gostar. Eu sempre tomo a mamãe e mostela por termômetro, que ela adora as coisas da Disney. E é isso aí, eu vou ficar mergulhando aqui. E no próximo vídeo a gente vai pra lua. Saber o que que tem naquele monte de queijo. Beleza? E é isso aí. Beijinho, musterídeos. Fui! Fui!